Esse é o elevador que levam para o Sky Bar, gente. Olha que legal, super exclusivo. É uma pátria mesmo. Ah, tá. Gente, a gente tá aqui com exclusividade para vocês, para o canal. Olha que a vista maravilhosa. Ó, tem uma vista sensacional. Aqui é o bar. Como é que funciona aqui, Juan? As pessoas têm que fazer reserva. E não adianta vir direto, tem que fazer reserva. Agora, a cereja do bolo, gente. Tem uma parte aberta. Oi, gente. Tô indo ali no rooftop do Puma e vou filmar tudo para vocês. Eu vou tentar filmar um pouco o hotel. E já me aleitaram que não pode filmar, né? Não pode filmar as pessoas. Mas eu vou filmar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, eu vou contar um pouquinho da história do Puma pra vocês. Como que eu conheci esse hotel? Em 2012, em março de 2012, eu estive em Paris pela primeira vez que eu vim lançar aqui um livro na Bienal Internacional do Livro de Paris. Aqui fala-se salum do livro. Então, eu me hospedei nesse hotel. De lá pra cá, desde 2012, eu já me hospedei aqui várias vezes. Eu só me hospedei no Puma quando ele esteve fechado, né? Que ele ficou fechado durante três anos. Essa é a décima vez que eu estou em Paris e só nesse hotel eu já fiquei sete vezes hospedada. Então, assim, ele sempre foi muito bonito, muito confortável. Esse menino que vai levar a gente, esse rapaz que vai levar a gente agora no rooftop lá em cima, ele se chama Juan, ele é super educado, super agradável, uma pessoa muito de estima pra mim, porque eu tenho contato com ele já faz dois anos, né? Então, assim, ele fala português fluente, ele fala os idiomas, então, assim, é um excelente hotel pra você se hospedar, porque tem várias comodidades, né? Então, assim, eu recomendo bastante esse hotel. Esse hotel foi totalmente reformado, ele ficou três anos fechado, ele abriu em dezembro de 2021 e essa é a primeira vez que eu estou me hospedando agora, em dezembro de 2022, de janeiro de 2023. Então, assim, eu recomendo bastante. É a primeira vez que eu vou subir lá no rooftop, que fica no 32º andar. Tem uma vista fenomenal de Paris, dá pra ver a Torre Eiffel, os pontos principais de Paris. Vocês vão adorar. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, pessoal, que eu respondo pra vocês, tá bom? Tchau. Gente, aqui é o lobby do hotel. Não, pode filmar as pessoas, então eu já vi, né? Não vou filmar ninguém. Tá ligado, pode ir, quando aparecer alguém eu vou abaixar a câmera. Eu adoro todo mundo. Não vou filmar. Você, eu não sei. Eu adoro o hotel. Eu adoro todo mundo. Gente, aqui é o caminho que vai para o Sky Bar. Esse é o elevador que leva para o Sky Bar, gente, olha que legal, super exclusivo. Aqui estou chegando. Qual é o andar, Lu? 32. Ok. Tem uma entrada exclusiva. Gente, isso aqui praticamente é o último andar do hotel, gente. É o rooftop. É o último mesmo. É o último, né? Está fechado, né, Juan? Exclusividade mesmo, só para nós. Ah, eu achei que era aberto. É fechado ou tem uma parte aberta? É uma parte aberta. Ah, tá. Gente, a gente está aqui com exclusividade para vocês, para o canal. Tem uma vista sensacional. Olha isso. Ali é a torno Parnassi. Exclusividade do canal Mounder Road. Está bem escuro aqui. Não, não tem problema. Aqui é o bar. Como é que funciona aqui, Juan? As pessoas têm que fazer reserva? Sim. As pessoas têm que ter que fazer reserva. Uhum. Tem o mínimo de consumação. Tem o mínimo? E 50 euros por pessoa. Tá, pessoal, tem que consumir no mínimo 50 euros. E não adianta vir direto. Tem que fazer reserva. Agora, a cereja do bolo, gente. Tem uma parte aberta. Pena que está chovendo, né? Mas, olha só ali. O que a gente tem de companhia? A Torre Eiffel. Gente, olha que lugar mais top. Vou falar, gente. Vista privilegiada de Paris. Sensacional. Olha isso, gente. É uma pena que está chovendo, né? Hoje é 2 de janeiro de 2023. Exclusividade para vocês. Olha isso. Ele abriu aqui só para a gente poder filmar e mostrar para vocês. Olha a Torre Eiffel ali. Gente, imagina isso aqui à noite. Que lindo. É lindo demais. Não é? Olha. Lindo demais. Olha isso, gente. A vista. Pena que está chovendo. Está nublado. Mas Paris, até com chuva, é bonito. Não tem dia a noite. Não, não tem. Olha lá, gente, a Torre. Está cheio, né? É uma praça, hein? É melhor quando a chuva. Olha que lindo. Isso aqui está molhando. É. Não tem que sentir. Olha lá, gente. Essa é a vista. Uma das vistas. Olha só, gente. Que lugar gostoso. No verão é gostoso ficar aqui. No inverno você tem a parte interna totalmente fechada. Olha a vista. É, é. E tem o DJ aqui, normalmente, que ele troca aqui. DJ? DJ. Tem música toda noite? Bora. Sim, quase toda. Tem dias que não tem, mas normalmente tem. Domingo sempre tem. Acho que tudo. Sim. Pode falar, irmão. Ah, claro. Não, tipo, no começo, ele só tinha um DJ no domingo, mas agora tem todos os dias. Mas é um excelente lugar pra você ir fazer uma balada à noite, tomar um drink. Esse é o segundo até essa, que está fechado, que o bar não abre mesmo, mas os outros dias... Segunda e terça não abre? Não abre. Gente, dica boa, você encontra aqui no canal, né? Olha que lugar mais bacana. A Torre Eiffel lá no fundo, olha que coisa linda. Gente, vale muito a pena. A consumação mínima aqui são 50 euros. Então, você já sabe, né? Vai vir aqui, você vai pagar no mínimo 50 euros, mas vale a pena. Eu estou no último andar aqui do Puma, o hotel que eu estou hospedada. Esse hotel é muito bom, é sensacional. Olha que lindo. Olha a vista. Você imagina você à noite aqui, tomando um drink, vendo Paris à noite. Pena que hoje está chovendo, mas eu quis vir hoje porque está fechado, né? E você filma com mais privacidade, né? Mas eu imagino que vocês vão adorar. Anota essa dica aí. Roof Top do hotel, o Montparnasse, o hotel é muito bom, foi renovado. Está sensacional. Esse rapaz que nos trouxe aqui, ele é maravilhoso. Ele chama-se Juan. Ele fala português. Então, assim, facilita, né? Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, curta. Compartilha esse vídeo com alguém que curte Paris. Esse hotel acabou de ser renovado. Então, esse roof top é novinho. Os anos anteriores que eu me expedi aqui, não existia esse lugar. Não tinha aqui. Então, esse aqui é novo. Olha que legal. Vou dar outro 360 pra vocês verem. Aqui é a entrada. Esse aqui é o 32º andar. Sensacional, né? Eu amo essa cidade. Não tem jogo de vir aqui nunca. Então, vocês viram, né? Todo ano tem novidade. Esse ano, isso aqui é dica preciosa. O roof top do hotel Uma Paris-Mamparnasse. Não precisa estar hospedado pra estar aqui. Você pode vir, mesmo que você não estiver hospedado no hotel. Quem tá hospedado no hotel, após as 11 horas da noite, não paga coverta. Então, você vem e não vai precisar consumir 50 euros. Mas, se você não tiver hospedado aqui, você pode fazer reserva. E você vem, entendeu? Consumei 50 euros. Gostaram? Deixa o like. Compartilha esse vídeo. Um beijo pra vocês.